Bom dia pessoal, eu estou numa fase agora da escultura do livro, que é o polimento da página principal, para poder rebaixar e ficar a letra polida, que é escrito lá, fica na mesma pedra, e fica polido. Então agora aqui teve que passar várias, várias peças dessa aqui, essas pecinhas que são encaixadas na máquina, várias planulações, vamos dizer assim, começa com aquele rebolo aqui, começa com esse rebolo aqui e chega naquilo lá, vou ligar para vocês ver aqui ó, essa água aqui ó, gostou? Dá um like aí, bom dia! Tchau! Tchau! Tchau!